Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sobrou um pouco dessa ganache sensacional, que é aquela ganache de avelã. Já ensinei para vocês, né? Do ovo de ferreiro rocheiro. A cliente que pediu ovo de páscoa adiantado, pagou certinho, já vai vir buscar, que eu gravei para vocês. Merece ganhar um brinde, né gente? Eu gosto bastante de dar brinde para os meus clientes. E como tinha sobrado só esse pouco aqui, né? Porque eu fiz a medida de sempre, e aí sobrou um pouquinho, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Não estava afim de fazer trupa, porque estou sem tempo. E aí eu pensei, quer saber? Vou montar um pequenininho e vou dar de brinde para ela. Provavelmente vai fazer ela encomendar mais pela páscoa, né? Assim esperamos. E aí também sobrou do brigadeiro de chocolate, que era do do prestígio, tá? Esse daqui sobrou bastante, mas eu vou fazer outras coisas aí. Mas aí eu pensei, vou aproveitar e vou fazer um pequenininho aqui, que tenho certeza que a cliente vai gostar, né? E não sai tão caro, já que eu já tinha que fazer. Vou colocar aqui do ladinho as castanhas. A castanha não, gente. Avelã. Castanha, avelã, amendoim, a amêndoa. Amêndoa eu sempre esqueço, gente. Amêndoa é uma tristeza. Amêndoa é aquela do de coco, né? do Rafael. Essa eu sempre falo trocado, gente. Só que assim, gente, cada uma tem o seu sabor específico e diferente. Então, se a receita pede, um deles usa o que está pedindo a receita, porque os sabores alteram bastante, né? Então, coloquei ali e vou vir, então, trabalhando com o bico de confetá. Esse é o bico 4B da Mago. Gente, é o que eu mais uso aqui nos ovos de Páscoa, o 4B da Mago, que é a pitanga pequenininha, e o 35, que também é da Mago, que também é pitanga pequenininha, porque daí faz aquela roseta menor, né? Fica mais lindo. Bora fazer a roseta, então? Você já sabe fazer? Fácil e rápido. Esse brigadeiro em ponto de bico já tem aulinha disponível no canal. Então, já corre assistir as aulas anteriores, que você vai encontrar aí. Faz uma maratona, né? Que tá cheio de aula boa, gente. Cheio de aula boa nessa página, nesse canal. Como eu botei bastante ali, em vez de fazer mais uma rosetinha, eu vou colocar um pouquinho mais aqui de coisinha aqui. E olha só, como ficou fofinho, gente. Tenho certeza, né? Que ela vai gostar de ganhar esse brinde aí. Fala aí, o que vocês acharam? Beijos, até o próximo vídeo. Não esquece, faz maratona, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Bora vender muito nessa Páscoa. Tchau, tchau. Tchau.